E a mulher da trilha E a mulher da trilha E a mulher da trilha E a gargatetaia E a mulher da trilha E a mulher da trilha E a mãe, stake em baixo Eu pego o meu cavalo, meu mar de terra Cavalo bom é vaqueira, eu nunca pede na carreira Eu entro nas curvas, até checa a primeira Me faça meu vaqueirado, eu amo ser vaqueira Ei, 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 eu vaqueira estou Me avisando no pai que tá de vaqueira, chegou Ei, 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 eu vaqueira estou Me avisando, mamãe que está lindando a baqueira Come graなくco Bega a mamãe da trilha Biga a vaccheira, �c louca E joga a mão pra cima, revirou de tudo na boca Bega a vaccheira, tr Teresa E joga a mão pra cima, revirou de tudo na boca Se wag não aperter eu這麼 samo E joga a mão pra cima, revirou de tudo na boca E a baqueira, se logo, se ganha a volta, se marreira e não liga o meu gol E mais Sim, vamos avançar Então galera, foi esse o vídeo, já deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações